E nós daremos início, neste momento, ao talk show cultural abordando a história da miscigenação cultural em Sorocaba em comemoração aos 366 anos da nossa cidade. Por que este tema? Pela presença forte das culturas que traremos aqui e que trouxeram mais do que pratos típicos quando pra caviaram, trouxeram mais do que culinária, contribuíram com hábitos e entraram para os nossos usos e costumes. A realização deste encontro é da Associação Comercial de Sorocaba. Nós agradecemos ao seu presidente, Sérgio Rezi, por intermédio do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, Leila Escorda Malha Barros. Muito obrigada por poder estar aqui e por todos vocês, porque se nós não tivéssemos vocês nos assistindo e participando desta live, não haveria razão para estarmos aqui. Agradecemos também as nossas convidadas. Nós temos três pessoas incríveis para falar sobre essas culturas que todos nós amamos e temos fortes laços com elas. A cultura afro, a cultura nordestina e a cultura espanhola. E agradecemos, claro, a Associação Comercial e ao Conselho por mais este trabalho realizando aqui em nossa cidade. Então, com toda a nossa gratidão e desejando uma ótima live a todos e pedindo, antes de apresentarmos, de passarmos a palavra para os anfitriões, eu gostaria de pedir que quem tiver perguntas ao final da live, colocasse no chat, porque em seguida, quando nós tivermos os nossos 15, 20 minutos finais, poderemos conversar à vontade e aí a gente passa as perguntas para aqueles que vocês destinaram. Combinado? Muito obrigada mais uma vez. E com a palavra o presidente da Associação Comercial, o empresário Sérgio Rezi, que mais uma vez disponibilizou o seu tempo para estar aqui participando da nossa cidade apaixonada que é por ela. Sérgio, com a palavra. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos os participantes que estão aí, que vão falar sobre as culturas espanhola, nordestina. O que eu tenho para falar? Eu vivi a Sorocaba dos anos 40, dos anos 50, aquela Sorocaba, vamos dizer, interiorana, ainda interiorana, e graças a Deus estou vivendo hoje a Sorocaba ampliada, aquela Sorocaba que recebeu, além da imigração, aquela imigração nordestina, espanhola, vamos dizer, alemã, italiana, enfim, que eles vieram para o Brasil, os descendentes de sírios e libaneses, eles vieram para o Brasil em busca, vamos dizer, de uma vida melhor. E contribuíram enormemente para que Sorocaba se transformasse daquela metrópole, vamos dizer assim, interiorana, daquela metrópole ainda do tempo do império, se transformasse nessa cidade pujante, não só economicamente falando, culturalmente falando. As nossas faculdades de medicina, de engenharia, de administração, filosofia, enfim, tudo isso, olha o Niso, que projeção que tem, a nossa faculdade de medicina, enfim, essa é uma Sorocaba que foi, vamos dizer assim, moldada pelo caldeirão de etnias que aqui vieram para melhorar a vida para si própria e também trouxeram a melhoria de vida para toda a Sorocaba, para todo o povo de Sorocaba hoje. Uma pena que as escolas de hoje não sejam mais aquelas escolas que nós tínhamos naquele tempo em que eu estudei no Estadão, Colégio das Madas e outros, Padilha, Porto Seguro, Getúlio, por aí afora, Mons. João Soares, mas a culpa não foram dos professores, a culpa não são dos mestres e diretores, a culpa é da sociedade brasileira que com o correr dos anos não soube dar o valor merecido àqueles que ensinam a todos. O militar passou pelo professor, o juiz de direito passou pelo professor, o promotor público passou por um professor, está certo? Os professores é que foram o início de tudo, é a eles que nós devemos, que Sorocaba deve e deve muito as homenagens que nós devemos fazer para que Sorocaba, no fim, se tornou essa cidade que é hoje. E nós temos aqui três professoras. Braços abertos, estamos recebendo todos vocês, todos nós estamos recebendo e esperamos outras comemorações mais adiante. Há de ser assim. Obrigada, Sérgio, mais uma vez. E enaltecendo, na verdade, não por enaltecer, mas por mérito, o trabalho que você realiza, o seu amor, a sua paixão por essa cidade. Você sempre foi uma pessoa extremamente ocupada, extremamente ativa, mas nunca deixou de abrir os braços para Sorocaba e não só abrir os braços. arregaçar as mangas e trabalhar. Então, com tudo que você fez, não só na sua empresa, mas por todo o seu histórico profissional. Então, Sorocaba tem muito a agradecer a você, Sérgio. E agora, na Associação Comercial, fazendo esse trabalho maravilhoso, ao lado da nossa querida Leila também, com essas iniciativas que têm movimentado o conselho, movimentado a nossa cultura, movimentado as mulheres empreendedoras. Porque as mulheres agora têm toda vez, não é? Muito obrigada, Sérgio, mais uma vez. E agora nós vamos... Sérgio, só queria dizer para você que eu só estou retribuindo. Estou retribuindo o que eu recebi de Sorocaba. Minha família... Muito obrigada. Estou retribuindo só. Não estão fazendo nada. Muito obrigada. Obrigada. Sorocaba agradece, e todas nós também. E agora nós ouviremos a coordenadora do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, de Sorocaba, Leila Escordamária Barros, que vem fazendo esse trabalho à frente do conselho, desenvolvendo atividades, e essa equipe maravilhosa aqui da nossa associação. E eu quero abrir um parênteses, Leila, me dá licença. Nós vamos pedir desculpas pelo atraso, foi involuntário o incidente que nós tivemos, mas esta equipe incrível da associação resolveu rapidinho. A tecnologia dá trabalho, a tecnologia é nova para todos nós nesse aspecto, mas elas se viraram nos 30 e resolveram o problema, e nós estamos aqui, vamos fazer esta live realmente maravilhosa. Então, parabéns, meninas, e muito obrigada. Leila, com a palavra. Boa noite a todos, agradeço a presença de todas, agradeço também a Ângela por aceitar a ser uma das nossas conselheiras do SEMEC. E nós estamos fazendo essa live, será a primeira de muitas, que a gente quer passar por todos os tipos de... todos os tipos de raças que chegaram em Sorocaba, de todos os cantos, que fizeram dessa cidade crescer. Eu também não sou daqui, mas estou aqui há mais de 30 anos, tive dois filhos, um marido, então a família toda é daqui agora. Obrigada a Mari, a Mazé, a Márcia, por aceitarem esse desafio, que com certeza será maravilhoso. E também a todos os nossos colaboradoras que estão atrás, são elas que fazem o sucesso de todos os SEMEC. Um abraço a todos, cuidem-se e boa live pra nós. Obrigada e assim será. Grata, mais uma vez, eu não falei o nome das nossas convidadas, mas vocês estão vendo aí na tela, que elas são mulheres incríveis. São pessoas que conhecem tudo da nossa história, que se doam a nossa história, que se doam para Sorocaba, e como Sérgio Reze bem disse, são professoras. Elas ensinaram muito. Elas passaram o seu conhecimento, passaram a cultura, e eu vou dizer, passaram também o seu amor pela cidade e pelo que elas acreditam e ensinam. Então é com muita alegria que a gente apresenta a você, Márcia. Márcia Serrano, professora de espanhol, atualmente no centro, Paula Souza, nas Sateques de Tatuí e São Roque. A cultura hispânica entrou em sua vida na infância pela convivência próxima à avó materna, tornando-se uma paixão que fomentou o seu sonho de ir para a Espanha e seu desejo de estudar o idioma, o que fazia inicialmente através de fascículos adquiridos em bancas de revista. Durante dez anos, Márcia estudou flamenco com Talma de Lely na sala tablado, inscreveu-se para conseguir uma bolsa de estudos patrocinada pelo Rotary Clube de Sorocaba Leste e ganhadora viajou para Salamanca, onde permaneceu por seis meses. A identificação acentuou-se e não deixou dúvida de que a sua vida profissional seria focado no ensino do idioma espanhol. A primeira formação, Faculdade de Educação Física, consta apenas do seu currículo. Convidada, Márcia fez parte da fundação e da primeira diretoria da Casa de Espanha Dom Felipe II em Sorocaba. Um prazer ter você aqui com a gente, Márcia. A palavra é sua. Eu é que agradeço. É uma honra para mim estar no meio de gente grande, como eu costumo dizer, né? Eu sou só uma professorinha de espanhol aqui da Vila Hortense, entendeu? Nascida e criada aqui nessa região que eu amo muito, né? E de onde eu bebi, das primeiras fontes, né? De amor à cultura espanhola. A gente começa assim, né? Quando a gente entra para o mundo da língua espanhola, a gente começa com a Espanha, mas depois ele vai se ampliando de um jeito, né? Porque, afinal de contas, são 21 países que falam espanhol no mundo e através da língua se abre um mundo, né? Então, claro que a Espanha é o meu é o meu lugar, assim, de amor, né? O amor primeiro, por causa da minha avó, né? Que veio para cá com três aninhos. Se vocês quiserem ir mostrando aí... As fotos. Isso. Seria interessante porque, assim, a questão é, assim, vivo Brasil, né? Então, tem uns slides aí. Aí, pronto. Essa é a passagem, né? Do vapor, a quitane, de 1905, né? Que, à época, era uma passagem para a família toda. Então, vocês podem ver ali que está Domingos Grávalos, né? E porque era a família dele. Então, era ele, a esposa e duas filhas, à época, né? Então, minha avó chegou com três anos aqui e se criou no Brasil, mas como todo espanhol, e isso é uma coisa que acontecia pela vivência familiar, mas depois conversando com outros espanhóis do bairro, dentro de casa não se falava português. Então, hoje eu tenho um tio, eu não comentei com você, Angela, eu esqueci. Tem um tiozinho que é o caçula desse Domingos Grávalos que chegou aqui em 1905. O caçula nasceu aqui, ele vai fazer agora, dia 7 de setembro, 101 anos. Ele está vivo. Eu me esqueci desse detalhe. Agora, olhando para a passagem, por que eu estou falando disso? Porque ele, nascido no Brasil, mas ele tem o sotaque como se estivesse nascido na Espanha e mistura palavras, né? Então, por que isso acontece? Porque dentro da... Embora estivesse no Brasil, nas casas, só se falava espanhol. E quem não se afabetizava, em língua portuguesa, manteve a língua espanhola e o sotaque, no caso do meu tio, que eu acho que ele não... Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele não se afabetizou. Ele está com 101 anos, mas parece um espanhol e é nascido no Brasil, muito por conta dessa característica, né? Que a vivência dentro de casa era... Também se conta que aqui é além ponte, né? Além ponte, era a terra dos espanhóis, a cebolândia, né? Muita gente conhece como cebolândia e tal, pela plantação de cebolas, os espanhóis e tal, né? Os antigos, acho que se lembram desse tema aqui, morar na cebolândia, né? Então, porque, assim, era uma região onde só havia espanhóis e, assim, depois da ponte era onde moravam os sorocabanos, né? Então, era um mundo à parte mesmo. Então, entre si e em casa, falavam em espanhol. Então, esses são relatos que, claro, eu não vivi, eu convivi com a minha avó, mas sei por ela, ela... Então, tem essa questão da língua espanhola e eu tenho a percepção, se tem algum estudante aqui de linguística, por favor, façam um estudo, porque eu tenho a percepção de quem é nascido e criado aqui nessa parte do Alenponte, tem um jeito de falar diferente do resto da cidade. Eu não sei, é uma percepção minha, depois, a Mazé e a Mari, se quiserem dar um pitaco sobre essa minha opinião, olha, vai ser ótimo comentar sobre isso. Vocês moram em outra região da cidade, mas eu tenho essa impressão. Então, vocês estão vendo aí, meu avô, ele veio para a região de... meu bisavô, a amiga dele Tobias e ali... Então, aí, um detalhe, também quero voltar ali. Existia, havia tantos espanhóis na região e na cidade que havia, inclusive, uma agência consular aqui em Sorocaba, porque precisava fazer a documentação de tantos espanhóis. Então, assim, ali tem ali, vocês estão vendo que é uma agência consular que de quando em quando eles tinham que ir para lá e tal e se apresentar. Então, existia uma agência consular honorária aqui em Sorocaba. Esse é o meu bisavô, né? Lá no sítio dele e ele tinha plantação de laranja lá, ele trazia sementes das islas Canárias, né? E tal, então, ele tinha todo esse orgulho de produzir, de ter uma produção de produtos de primeira qualidade, né? Ficava ali em Brigadeiro Tobias. se vocês puderem mudar para o próximo. Então, aí, ele era a única pessoa da região que sabia era alfabetizado. Ele assinava o estado de São Paulo. Então, eles se reuniam lá nos finais de semana. O meu bisavô é esse senhorzinho magrinho que ele sempre tinha uma faixa, assim, de estoureiro na cintura, tá vendo? Então, aí, eles se reuniam para... Porque meu avô contava as notícias, né? Para as pessoas que ele vivia, o analfabeto e tal. Era uma forma deles saberem o que estava acontecendo no Brasil e no mundo, né? E aquela região ali tinha tanto espanhol que de Brigadeiro, não é só aqui, né? A Vila Hortense, Vila Aro, Barcelona, Brigadeiro ali tinha muita gente e eles fizeram uma sociedade bem eficiente. Quem contribuía tinha auxílio, assim, sei lá, para médico, para enterro, para, sabe? Nesse sentido mais de cuidar das famílias, né? Da parte de saúde e mesmo se falecesse, acho que tinha lá um valor que as famílias recebiam para ajudar os custos e tal. Então, esse é o estatuto que a minha prima tem guardado, que esse é do pai Bela, né? Eu escaneei e guardei aí. Então, houve uma sociedade beneficente espanhola em Brigadeiro Tobias, tá? Se vocês puderem mudar a próxima. Então, o que que restou, né? Dessa, desse universo do mundo espanhol aqui na região? Na região, pelo menos, eu tenho conhecimento. De repente, vocês conhecem, outras informações a respeito. Bom, o Parque dos Espanhóis, né? Que, acho que tem por volta de uns 10 anos e quando se construiu, aquele momento eu fazia parte da diretoria da Casa da Espanha. Então, sempre se houve um... perguntaram que tipo de arquitetura, né? Esse tipo de coisa que vocês gostariam. A gente deu essa ideia aí da arquitetura do sul da Espanha, né? Que tem os mouros, né? E aí tem essa... Esse portal, né? No Parque dos Espanhóis que é homenagem à região aqui e lembra a arquitetura do sul da Espanha, né? Porque eu tô até com um livro aqui, o Sérgio Coelho, eu sou, eu bebi da fonte do Sérgio Coelho de Oliveira, que é o grande historiador sobre os espanhóis em Sorocaba, né? E o levantamento que ele fez, ele tem até um quadro que ele montou, sei lá, vou chutar, mas por volta de 80% das famílias que migraram aqui pra Sorocaba são do sul da Espanha, de Almeria, de Murcia e tal, né? Que é a arquitetura típica, esse tipo de arquitetura do sul da Espanha, tá? Então, até por isso foi escolhido esse arco aí. A Thalma de Lely, né? É a professora que, flamenco, né? Que, digamos, mantém um pouco esse espírito da cultura espanhola em Sorocaba, né? Faz, não sei se a Thalma tá por aí, acho que tá uns 20 anos aqui na cidade dando aula. Mais ou menos isso. Não é? Eu comecei com ela lá em... Não vou falar. Não vou falar. Não vento em alguma coisa. Mas deve estar por aí e, assim, ela mantém essas mulheres bonitas aí dançando flamenco, que também é um ritmo típico do sul da Espanha, todo ano ela faz a Feira de Sevilha. Normalmente é um sábado, né? E elas descem a Nogueira Padilha dançando sevilhanas, ela e as alunas, e à noite ela faz um jantar típico da Feira de Sevilha, né? Então, ela mantém um pouco esse espírito da Espanha aqui no bairro, né? E tá aqui a Salvadora Lopes, que muita gente talvez conheça ou não, mas essa foi a primeira vereadora mulher eleita, né? E espanhola, nação em Avaré, mas é filho de espanhóis, né? E foi eleita, mas foi caçada, porque era do Partido Comunista à época, anarquista e tudo isso, mas ela foi, teve a coragem de se candidatar, independente da posição política dela, demonstra o valor, um pouco o valor e a vontade da mulher espanhola aqui pra cidade. É isso. Não sei, vocês querem falar alguma coisa? Maravilha. Deixa eu conversar, Larissa, o que que você acha? A gente tem que... Vamos dar uma invertidinha, como a Márcia não vai poder ficar até o final pro nosso bate-papo, por conta do... Na verdade, o talk show, porque ela tem um compromisso, ela vai dar aula sete horas da noite, então não tem como ela ficar. O que que você acha da gente mudar um pouquinho e já conversar, abrir os microfones pra que a Leila possa falar, a Mazé ou a Mari, comentar alguma coisa sobre a cultura espanhola em nossa cidade. Pode ser? Pode ser? Mazé? Pode, por mim. Por mim pode ser. Então vamos lá, vamos falar, vamos conversar com a... Vamos conversar então com a Márcia um pouquinho. A gente vai ter, na verdade, dez minutinhos. Estão controlando aqui, hein? Então deixa eu fazer uma pergunta pra Márcia. Márcia, na minha conversa que eu vou ter posteriormente, eu vou falar sobre a indústria tênis que Sorocaba foi o centro maior. E lá aí na Vila Hortência, na Cibolânia, como você mesmo falou, tem muitos teares nas casas, as fações, né? Os façionistas. Era a maioria espanhol? Espanhóis? É, assim, também eu eu bebo de alguma fonte, né? E eu vi pelo livro do Sérgio Coelho, assim, que, por exemplo, a primeira fábrica têxtil da cidade foi aqui no bairro. Então é claro que com o fato dos imigrantes terem vindo e poucos ficaram na zona rural, eles acabaram sendo os italianos e os espanhóis, né? Os primeiros a irem trabalhar. E, claro, e tinha uma demanda que era trabalhar em casa, né? Então, também, eu ouvi também, não sei, não sou especialista, mas eu ouvi isso, sim, no bairro, que era algo muito típico aqui do bairro, até essas... Minha mãe, minha mãe chegou a fazer, olha só, minha mãe chegou a fazer isso, cortava, assim, pra dar formato nas roupas, é verdade, não me lembrava disso. A minha vinda pra Sorocaba foi em função da indústria téstil, que eram os espanhóis que trabalhavam na época. E a questão da concentração em Brigadeiro Tobias está ligada o quê? A produção agrícola? É, eu imagino que como eles permaneceram nessa região da cidade, então, era meio que natural que as terras que eles foram comprando e tal, né? Que estivessem nessa região, né? E eu sei Brigadeiro e Aparecidinha também. Muitas famílias dos... Muitos conhecidos da minha família tiveram sítio também na região de Aparecidinha e Brigadeiro Tobias. Interessante essa contribuição que você falou da sociedade, o Estatuto da Sociedade Hispânica pra que ajudasse as pessoas, principalmente aquelas que não sabiam ler, não sabiam escrever os analfabetos e que eles fossem instruídos a respeito e a vida deles se tornasse mais fácil aqui no Brasil. É, mas isso era coisa do meu bisavô, sabe? Era o meu bisavô que reunia aos domingos, fazia lá um bunhuelo, né? Que é um pão de pódio. Como chama? Bunhuelo. Bunhuelo. Ah, fica devendo a receita pra gente. é pão? Ah, farinha, água e açúcar. É pão de pobre, né? Luan, não tem problema em quantidade, não tem assim certa? Vai indo mais ou menos? É, então, é muito... Ah, se você tiver, me passa que eu amo fazer pão. Nossa mãe, como é a mesma... isso que eu ia falar. A Ângela é especialista em pão, pode falar as receitas pra ela. Pode mandar que eu faça. E quando a gente se encontrar ao vivo... Ah, mas nada demais, é o nosso bolinho de chuva, mais ou menos aquilo, entendeu? É... porque ele lutou na guerra de Cuba. Cuba foi o último território espanhol que se perdeu, né? Então, a Espanha teve metade do mundo. Foi perdendo, perdendo. O último que sobrou foi Cuba. E meu avô foi combatente lá nessa guerra. A Espanha perdeu Cuba para os Estados Unidos à época. e aí ele tinha essa questão um pouco assim de... Ah, por ter tido essa vivência de guerra, né? Então, ele tinha essa preocupação assim de... de... preparar, digamos, as pessoas para a vida, né? Mas aí, Leila, vocês têm alguma pergunta, algum comentário que a gente está chegando no tempo já do... desse nosso... do nosso bate-papo com a Márcia chegar ao fim? Tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? você ajuda aí também, Alá. Eu estou assim... Eu estou extasiada aí com tudo que ela tem de documentação, mostrando que é uma coisa que a gente realmente vê hoje, como eram tratados, né? Os imigrantes que vinham para o Brasil, não é Sorocaba, para o Brasil, como eles eram cadastrados, como eles eram até um pouco perseguidos, né? O meu avô também mudava, às vezes, até o sobrenome, então não foi uma vivência fácil para ninguém, não foi só para negros, não, espanhol também, italiano, né? E o... Meu avô foi casado no segundo casamento como espanhola, então eu conheci muito aquele... A rua... eu tive muito pé lá, e é uma população que contribuiu demais para o Brasil, viu? Para Sorocaba, uma população alegre, políticos, até o último fio de cabelo, isso muito bacana. Legal. Então a gente pode encerrar o bate-papo com a Márcia aqui? Ninguém perdeu? Ótimo. Márcia, mais uma vez, você fique à vontade, fique com a gente até o horário que você puder, mas a gente agradece mais uma vez a sua presença e a sua participação aqui. Muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço o privilégio de estar com vocês, gente grande, né? Estaremos juntas, estaremos juntas novamente. E depois que passar isso tudo, um abraço de verdade, tá bom? Obrigada pelo convite, viu? Muito obrigada. Obrigada, Márcia, uma boa aula para você e um bom final de semana quando você sair. E agora nós vamos apresentar a nossa Mari Dantas Agostinelli. Agostinelli por quê? Agostinelli porque é do marido italiano e se não falar o Agostinelli, até encrenca em casa. Então vamos lá. Um calabrês. Quero paz, quero paz. Nascida em Patos, na Paraíba, Mari Agostinelli sente o maior orgulho de Sorocaba, terra que adotou no coração. Na chegada à cidade, a família foi morar na rua Nogueira Padilha, onde se concentrava o maior número de espanhóis e também residiam libaneses. Lembra e faz questão de citar com carinho a acolhida que todos tiveram. E sorri quando conta que pelo jeito diferente do nordestino falar, atribuindo um nome diferente também a vários produtos conhecidos de outra forma, eles, espanhóis e libaneses, acreditavam que os nordestinos também fossem estrangeiros. Formada em artes plásticas como primeira graduação, Mari lecionou no SESI do Mangal e destacando-se por sua atuação, teve reconhecido seu trabalho com o recebimento da cidadania da nossa terra, bem como pelo que ainda realiza como palestrante motivacional, maestrina, folclorista, entre outras formações, um destaque para o programa que apresenta na Rádio Cruzeiro FM Raízes do Nordeste. Mari, você com a palavra e o nosso Nordeste. Primeiro, eu quero agradecer a esse convite tão especial e falar da minha terra que eu amo, como também amo a Sorocaba. Como que eu cheguei aqui em Sorocaba? Por que que eu vim parar na Nogueira Padilha? O meu pai lá no sertão da Paraíba em Patos ele sendo um cacheiro viajante, ele vendia muito bem os tecidos naquelas cidades pequenas, quase lugarejos. Alguém aqui no Rio de Janeiro que ele pertencia a uma firma chamada Matarazzo da Testil Amazonas e ele, alguém aqui do Rio de Janeiro viu que se aquele cara que vendia tantos lugares tão pequenos num campo maior ele seria muito mais produtivo. Ofereceu a ele a oferta de viva para o sul. Ele veio, passou um ano aqui, estourou, ganhou todos os prêmios no final do ano. O diretor da firma ficou apaixonado e queria que ele ficasse por aqui, porque eu tenho família. Então, traz a sua família toda para cá. Trouxeram, viemos para aqui, para o sul, primeiro ficamos no Rio de Janeiro, acertamos tudo e o nosso caminho era para a Santa Cruz do Rio Pardo. Estavam com a casa comprada para morar lá. mas como ele havia vindo antes, tinha passado por todos os locais e Sorocaba era um local de indústria téstil. Ele já tinha vindo passar por aqui. Passou por Sorocaba, nós ficamos hospedados no Hotel Vicente para que ele tivesse o contato com os clientes dele e pregar algum dindim que tinha ficado. Nisso, ele foi até a Nogueira Padilha que tinha o senhor Jorge Najib que tinha uma loja de tecidos. Você conhece esse anjo, as meninas, filhas dele. E o senhor Jorge era apaixonado pelo papai porque o papai era uma pessoa muito simpática. Convidou para que viesse para a família almoçar. E ele trouxe os sete filhos, a mulher e ele para almoçar na casa do senhor Jorge Najib. O senhor Jorge ficou apaixonado pelos nordestinos. E na frente do senhor Jorge tinha uma casa para alugar que era o senhor Alberto Argento. Ele falou, não, vocês não vão embora daqui. Vocês vão ficar morando aqui em Sorocaba. Santa Cruz do Rio Pardo é muito longe. Aí, conclusão, ficamos aqui em Sorocaba morando ali na frente da casa dele para baixo do Sinal Dourado na Nogueira Padilha. Estudei no Senador Vegueiro, no Aquiles de Almeida. Sonhava de ser minhoquinha do basquetebol do campineiro. Mas o que era interessante, como nós tínhamos o nosso sotaque, o nosso modo de falar, parecia que nós éramos estrangeiros. Então, nós dizíamos para certos locais, se era um chinelo, dizia que era alpargatas. Se era rápido, dizia que era ligeiro. Se era filtro, dizia que era partinha. Se era uma surra, dizia que estava tomando uma pisa. Se era um banco, dizia que era um tamburete. Se era uma roupa velha, dizia que era mulambo. Então, isso era uma luta da adaptação nossa no conhecimento cultural que as professoras da época não tinham. Então, o que nós perguntavam para a gente? Vocês vieram de onde? Parecia que a gente tinha vindo de um outro país, junto com os espanhóis e com os libaneses. E eles acataram a gente com um carinho incrível. Coitadinho desses estrangeiros que estão sozinhos aqui. Estão perdidos aqui. Perdidos completamente. Mari, não é loucura. Brasileiro dentro do próprio país e não era brasileiro. Pode um negócio desse. E culminou com uma professora, chegou na sala de aula e falou assim, vamos fazer o coral e vamos cantar o hino nacional. E na minha cidade, isso sumiu. Continuo falando, aqui sumiu. Pode continuar, tranquilo. A professora chegou na sala de aula e disse o seguinte, que eu estaria convidando as pessoas para fazer parte do coral. E a minha família lá no Nordeste já era uma família de conhecimento. Nós era uma pessoa que tinha cultura. Nós tínhamos instrumentos musicais. Minha família era de um status bem colocado. Eu já tinha muito conhecimento. Eu levantei a mão e falei que eu gostaria de participar. A moça que estava convidando fez uma carinha e falou, então você volta tarde fazer um teste. Eu cheguei em casa e falei para a minha mãe, eu vou fazer um teste para cantar o hino nacional. Ela falou, como você não sabe cantar? Mas ela quer que eu faça o teste. Aí, à tarde, eu fui fazer o tal do teste. Eu cheguei, ela mandou sentar num tambureto, que era um banco. Aí, ela disse assim, cante. Eu iniciei. Ouviram do Ipiranga as margens placidas de um povo heróico cobrado, retumbante. Ah, pare, 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 pare. Eu falei, porquê? Você não pode cantar o hino nacional. Eu falei, porquê? Você tem sucesso. Eu falei, eu estou cantando brasileiro, eu estou cantando o inseto. Não, você não pode cantar. Você não pode participar do coral. Aquilo foi um soco no estômago. Eu saí, cheguei em casa chorando Cântaros. Minha mãe falou, o que aconteceu? Eu falei, eu não passei no teste. Você errou o hino? Eu falei, não, eu cantei diferente. Como cantou diferente? Ela falou que eu tenho sotaque e não posso cantar. Ah, minha mãe não teve dúvida. Botou o sapatinho no pé, foi até lá, o senador Vergueiro, chamou o diretor e a diretora, a vice-assistente, botou todo mundo junto. Falei, escuta, minha filha, nós somos brasileiros. Como é que ela não pode cantar o hino nacional? É porque ela tem sotaque, vai ficar diferente dos outros. Você sabe onde fica a Paraíba? O senhor conhece o mapa do Brasil? Pegou, pediu para colocar o mapa do Brasil em cima da mesa, mostrou onde estava a Paraíba, falou aqui, ela é paraibana, ela é brasileira e ela vai cantar o hino nacional, sim, senhor. Aí, a partir daí, deu força, começamos a cantar o hino nacional e fui cantar com a fitinha verde e amarela e tudo bem. Esse foi o primeiro impacto da nossa criação aqui, junto com os espanhóis que nos acataram incrivelmente. Mas aí o papai ficou aqui, porque na época tinha o Severino Pereira da Silva, que era um pernambucano, que tinha comprado a estamparia de Emanuel Fonseca e ele fez uma verdadeira vila operária em Santa Rosália. Ele fez as casas para os operários, ele fez a igreja, ele fez o hospital, ele fez tudo que precisaria para ter os funcionários dele, ele criou para trabalhar na companhia de estamparia. E ele teve muita amizade com o papai, papai é uma pessoa que ele tinha muita amizade e sendo amizade com ele, ele indicou muitas lojas para que o papai fosse seu vendedor. E assim nós ficamos em Sorocaba, crescemos em Sorocaba e Sorocaba tem muito nordestino. Antes do Pereira da Silva, antes da Mari vir para cá, na guerra do Paraguai, quando trouxeram muitos nordestinos para lutar, eles fugiam e vinham a pé. Chegava até Sorocaba e ficava aqui em Sorocaba, porque Sorocaba sempre foi a cidade de pouso. Depois vieram os moares, depois vieram os grandes que vieram os moares. Antes vieram esses soldados lá aqui da guerra do Paraguai e já começaram a ficar os primeiros nordestinos aqui em Sorocaba. Aí quando veio o Severino Pereira da Silva, aumentou muito mais a quantidade de nordestinos. E depois teve a Santa Antônio, a Santa Maria, as outras indústrias, a Betidieri, a Barbero, todas as indústrias que foram facilitando o trabalho para o nordestino. O nordestino vinha para cá e ele tinha emprego, ele tinha trabalho. E foi assim que foi esse contato nosso dentro de Sorocaba através do início pela indústria teste. E agora a gente vai ver algumas fotos e você vai comentar sobre elas. Ah, desde que não? Vamos lá. Agora, e disso que o nordestino veio para cá, ele trouxe também o alimento dele, ele trouxe a alimentação do nordestino. Você sabe que o cuscuz que tem aqui no sul, no sudeste, foi o nordestino que trouxe a massa. Só que o sorocabano e o sulista colocaram a sardinha, colocaram o ovo, modificaram, mas o início mesmo, a massa é influência nordestina. Quer ver? Tem uns pratos aí típicos que vou mostrar para você ver que interessante que é a comida nordestina. que o sorocabano participa. Não sei se você lembra daquele restaurante Armazém que tinha na Afonso Vergueiro, que fazia o caldinho de feijão, porque o sorocabano é muito bom. Então, o nordestino é chegado nos caldinhos. O caldinho de carne, o caldinho de arroz, o caldinho de feijão, tudo são coisas do sertanejo que ele faz com o bode. O que não anima muito é a buchada de bode, né? Mas se dá um bom banho no bode, dá um bom banho nele, que as vísceras vão ficar legais. Mas você sabe que sendo no capricho feito a buchada de bode, ela fica que é uma delícia. É como se fosse a dobradinha daqui do sudeste. A dobradinha é a ideia das vísceras que vieram do nordeste. Aqui faz com o bucho do boi e lá é com o do porco. Tem umas fotos bonitas que eu acho que a Érica vai colocar para você ver. Para nós vermos. Tem o baião de dois, a buchada e o sarapé. É o baião de dois. Agora a gente vai para a música. A música na festa junina que também trouxe a festa junina para cá foi uma influência dos portugueses lá no nordeste. e como tinha muito nordestino aqui, você lembra do Manuel Afonso que fazia as festas juninas na chácara dele? Então, era a influência dos nordestinos que estavam aqui e que cuidavam muito a festa junina. E essa festa junina foi trabalhada em cima mais dos nordestinos que incentivaram ele a fazer essa festa que era assim, nossa, espetacular. depois que veio a festa do SIC e as danças nós temos muitas danças aqui, nós temos grupos de danças aqui que o Ramon Vieira que é filho da Janice Vieira junto com a Telminha eles trabalham as tradições nordestinas em música eles têm a dança do coco a dança de roda eles têm um conjunto que começaram que a Mazé talvez vá falar lá na Vila Leão com as danças de roda com as crianças da Vila Leão eles trabalhavam a dança do coco e faziam essas manifestações populares nordestinas ser praticada aqui no sudeste e atualmente é o forró o forró pé de serra o forró universitário o forró bate coxa coisa boa eu lembro o Zomar Alina Mari eu lembro o Zomar Alina que delícia nós temos o conjunto Macaíba nós temos o conjunto do Eusébio que são sorocabanos meninos de Sorocaba que se especializaram no forró e tocam nas festas tocam no Sesc toca no Sesc toca nas praças o forró nordestino então nós temos aqui uma influência muito grande no sorocabano que o sorocabano chamou e você sabe que na na região norte aqui de Sorocaba tem 170 mil nordestinos entre nordestinos e descendentes 25% da população de Sorocaba são nordestinos 25% 25% da região da população de Sorocaba somos nordestinos concentrado mais na região norte espalhados por outros locais da cidade esse esse o forró que você disse a dança o maracatu é um deles não é o maracatu é mucumbi como fala o maracatu tem o maracatu que eles tem o nome da dança deles eu vou falar aqui a Thelminha até disse pra mim olha é o maracatu da escaritana holandês eu votei aqui pra contar pra você o krukata é o krukata que é uma dança krukata é uma dança de carnavalesca tem a oficina de percussão o Fábio Serra veio dar aula pra eles e eles trabalharam e o Cleiton também vieram a ensinar eles a trabalhar com a cultura do maracatu da dança de roda e uma que faz dança de roda também aqui em Sorocaba é a Panuzio como é que chama Marinês a esposa Marinês Panuzio Marinês Panuzio ela caprichou ela trabalha muito a dança de roda que é influência portuguesa que iniciou lá no Nordeste nas praias que depois desceu pra cá e ficou também sendo praticada aqui no Sudeste então toda essa toda essa mistura que o nordestino tem porque nós tivemos a influência dos portugueses dos negros e dos índios que fez uma culinária super diferente fez uma religião super diferente e fez o falar super diferente nossos nove estados do Nordeste todos tem um palavreado diferente que vira até um dialeto pelas influências que nós tivemos ainda tivemos os franceses e os holandeses que apareceram por lá libaneses árabes todos deixaram algo que o Lampião teve influência árabe nos trajes dele na mochila dele e eles trouxeram isso aqui pro Sudeste aqui em Sorocaba tem muita gente que tem esses comportamentos da influência do nordestino que chegou por aqui e eu acho que é isso bem além do que uma terra maravilhosa não é? é uma terra maravilhosa se você deixar eu fico até meia noite falando com vocês contando dizendo participando e aí depois vem a Mazé que a Mazé vai falar muito da raça negra e a raça negra é super importante no Nordeste a Bahia 90,99% somos de origem negra e todo brasileiro que nasceu no Brasil tem a origem negra e índia isso não pode nem dizer que não sendo brasileiro é influência negra e índia que veio quando o Brasil iniciou lá em cima o Brasil iniciou na Bahia depois Pernambuco e foi para os outros estados para depois descer isso quer dizer que o nosso CEMEC convidou as pessoas certas para iniciar esta live comemorativa ao aniversário do Sorocaba não é isso? eu não falei para você que elas são incríveis conhecem tudo e amam amam de onde vieram mas também amam a nossa cidade isso é muito bom eu já tenho meus filhos e netos Angela eu já tenho os filhos e netos Sorocaba eu só posso apaixonar-me por essa cidade a cidade me deu tudo ela me deu tudo maravilha e agora nós vamos falar com Mazelima a Mazelima o conhece na verdade fala dela até uma assim de tanto que é tão conhecida e sabe tudo sobre a sobre a cultura afro e sobre o trabalho que realiza aqui em nossa cidade mas vamos lá ao seu currículo com formação no magistério Mazelima lecionou no ensino fundamental nas redes pública e privada é graduada em biologia e trabalhou nos colégios santos colástica e objetivo ao todo foram 27 anos dedicados à educação defensora da liberdade de pensamento e de ser e voltada à questão social em particular as dificuldades enfrentadas pela mulher negra Mazelima como se tornou conhecida e uma referência na cidade não apenas para falar sobre e contra o racismo mas também autoridade no assunto na causa assistencial foi secretária da cidadania realizando um trabalho que fez a diferença fundadora do Momunes movimento de mulheres negras de Sorocaba chamou atenção para ele com a formação do Coral das Mulheres Negras que encantou e encanta Sorocaba com suas apresentações e focou o empolgoreamento da mulher negra e o valor cultural do negro como formador do Brasil e não como um povo que contribuiu com a formação do país a abrangência é muito maior mas sobre a nossa cultura afro com a Zé Lima um beijão a todas vocês uma vontade de abraçar todo mundo agradecida pelo convite né mas eu fiquei aqui ouvindo assim como nossos ensaios todos elas falaram falaram e de repente hoje elas falaram outras coisas acrescentaram então tudo pra nós é novidade eu acho que tá muito bom esse bate-papo mas eu queria dizer viu Mari que nós estamos ali juntinha porque a raça negra os africanos vieram antes de todo mundo os escravos que vieram pro Brasil veio antes de todo mundo né e nós negros temos assim uma mágoa muito grande você tá mostrando aí quem era teu avô veio do sul da Espanha do norte nós não podemos falar essas coisas porque queimaram toda a nossa história então do meu avô que a gente chamava avô branco a gente sabe de onde ele veio Pietra Santa Itália e tal do meu avô negro não sei de onde veio não tem histórico dele nada então eu quero falar do negro na construção de Sorocaba quando a Mari fala que o Brasil começou na Bahia então o negro tem muito da Bahia o negro tem muito da Bahia até pessoas que vão por exemplo pra Salvador falar não gostei muito de lá mas não é é porque você chega lá e muito preto junto muito foi o lugar onde mais escravos vieram e ficaram na Bahia então quando você pisa aquela aquelas lajota ali no Pelourinho você sente uma energia né quem fez com as próprias mãos quem construiu aquelas igrejas maravilhosas que você vê em Salvador tem a mão do negro foram eles que fizeram e uma 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 curiosidade como eles não podiam entrar na igreja dos brancos geralmente eles faziam uma igrejinha lá pra eles que construía meio que escondido que era a igreja de São Benedito e que era a igreja de Nossa Senhora do Rosário por isso que o negro é é um um militante da de de São Benedito depois Nossa Senhora Aparecida e aqui em Sorocaba não teve outra história nós tínhamos uma 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 igreja de São Benedito aqui no no relógio do mercado que destruíram pegaram o santo levaram lá na igreja dos espanhóis que é o bom Jesus dos aflitos né então nós temos o pé lá também é tem a Tereco tem o Darcy que faz aquela procissão maravilhosa de São Benedito lá na Cebolândia como se fala porque o nosso santo daqui do mercado tá lá e o terreno depois eles deram pra igreja da Vila Carvalho que a igreja de São Benedito lá só que o negro não vai lá o negro vai lá no bom Jesus entendeu a irmandade mais forte de negros na religião católica tá lá também nós tivemos uma influência muito grande do espiritismo em Sorocaba por causa de João de Camargo João de Camargo ele montou uma igreja pra ele que ele era espírita mas era era um sincretismo né ele era meio misturado com o bispo fazia procissão tinha a banda dele lá e a banda tocava as músicas de igreja então o João de Camargo é uma presença clara do negro dentro da religiosidade de Sorocaba né quando ela fala da comida essas negras que faziam essas comidas esses quitutes esses banquetes em Sorocaba pra essas famílias que ela elencou que era a família do Severino né que era dono de todas as fábricas dona de um bairro ele era dono do bairro ele era dono do hospital veja a influência do nordestino aqui em Sorocaba você olha pra Santa Rosália e você vê lá quem formou aquilo depois nós temos esse histórico da aí ela tá mostrando a igrejinha de João do Camargo eu lá no sul conversei com uma pessoa que já tinha vindo aqui em Sorocaba não sabia nada de Sorocaba ela só sabia que ela vinha na igreja de João do Camargo então é um ponto a comida que eu estava falando com vocês a comida tem muito em Sorocaba da influência do negro porque as escravas depois de deixar de ser escravas elas ganhavam a vinda como banqueteiras né e amas que todas as famílias sorocabanas geralmente tinha uma negra que morava na casa na família ajudava a criar os filhos bem tratada e tal mas não deixavam de ser escravas né as Bá as Bá de Sorocaba que cuidaram o Sérgio sabe bem disso porque ele sabia muito muito bem a história da família da onda e que a mãe da onda pegou toda essa parte aí assim como meus os meus tios avós minhas tias eram dentro da história de Sorocaba né a influência na comida vocês conhecem né é muito misturada com a minha amiga lá do nordeste as comidas elas se misturam elas se misturam então a comida afro é toda tem toda essa esse pé lá no nordeste também e nós temos em Sorocaba quando ela fala aí do armazém quem não conheceu o armazém meu Deus do Bonais a gente ia lá pra comer as comidas que ela trouxe de lá do nordeste que batia com a nossa comida afro né quando ela fala do 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 maracatu o maracatu é uma dança do nordeste que em Sorocaba ela ela tinha outra outra nomenclatura mas não deixava de ser a mesma era umbigada aí em Tietê era perdido de umbigada aí em Sorocaba também tinha umbigada tinha dança de roda tinha esse trabalho ele é ficou intrínseco né na formação do povo sorocabano é tirando tudo isso ainda aí que tenha mais é influência negra em Sorocaba nós temos o 28 de setembro gente o 28 de setembro tem é mais velho praticamente do que eu quase porque ele começou como frente negra sorocabana e por que nasceram esses clubes pelo preconceito pelo racismo que ainda hoje perdura porque os negros não entravam nem no Sorocaba clube e nem no recreativo aí como eles eram numa certa época de Sorocaba eles eram ferroviários então eles fizeram uma estrada de ferro que nós temos até hoje ainda só que depois você vê né como o negro vai ficando vai ficando nem no estrada eles podiam entrar mais porque daí os ferroviários que eram mais chiques não queriam o negro lá então eles fundaram o 28 28 está até hoje na rua Machado de Assis 112 esse clube era só negro que entrava não podia vir branco mas era o lugar onde o negro ele se sentia à vontade e aí o carnaval então o carnaval em Sorocaba nasceu com 28 de setembro nasceu com a comunidade negra que faziam não era nem escola de samba era cordão que descia a rua 15 e depois se tornou escola de samba e que eu sou uma adepta disso também que bateu o tambor eu estou junto então isso é próprio da nossa raça nós gostamos de alegria nós gostamos de carnaval nós gostamos eu escrevo eu falo aqui em casa eu não vejo a hora de aglomerar eu adoro aglomerar entendeu então o negro e Sorocaba ele tem assim toda como a Angela disse nós não nós não contribuímos nós formamos Sorocaba nós fizemos Sorocaba com as nossas mãos nós não podemos dizer que aqui a gente tem uma influência muito grande do índio porque é mais o litoral que ele estava e tal mas do negro nós temos o pé atolado nessa cidade e por isso que vocês viram aquele cartaz da cidade contra o racismo por quê? porque nós nós fazemos parte disso aqui nós criamos nós construímos né agora eu passei aí pra vocês a foto do coral das mulheres negras por quê? porque eu sempre fui envolvida com o movimento de mulheres e eu fui presidente do conselho da mulher por oito anos só que eu sentia que a mulher negra ela não se achegava muito aquele trabalho que a gente fazia nós fazíamos pra todas as mulheres mas elas não se achegavam por quê? porque as necessidades os objetivos da mulher negra são outros enquanto nós estamos com a mulher negra brigando pra 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 na política elas ainda estão brigando pra ter lugar nas faculdades então era era diferente então por isso o movimento de mulheres negras e hoje a gente assim na cidade presta um serviço na área social que Sorocaba é nunca mais vai esquecer do movimento de mulheres negras hoje nós temos três casas sociais que acolhem mulheres não negras todas uma casa que acolhe crianças de todas as raças e ainda nós contribuímos com a cultura nós temos aí o Mocumbi que é formada por mim maior parte embora você tenha citado você tenha citado a Thelma e tudo mas nós temos aquela família da Fátima que formaram esse Maracatu Mocumbi que é uma sensação pra quem não viu geralmente eles se apresentam no fórum na semana afro e você com certeza vai ver que é tudo misturado com a cultura do nordeste também posso falar da questão do esporte o esporte sorocabano nós temos assim pense no Paraná pense estão ouvindo bem no esporte você pense no Paraná você pense no Silvio que foi citado aí pelo pelo Sérgio o B nós tivemos negros negros sorocapanos no jornalismo no Rotary tivemos o Jorge Narciso São Dias nós temos assim em Sorocaba uma uma influência grande em todas as áreas a onda primeira professora negra o C.C. César C.C. César C.C. César no navismo não é? Exatamente então se a gente for falar da presença do negro em Sorocaba que hoje o Sérgio fala não sabe se fala se é negro se é preto nós somos pretos nós queremos ver essa cor preta porque se falar ai você não tem cor então que cor que eu sou daí eu fico perdida ai não sei quem eu sou então tá certo falar que é preto nós somos pretos sim e quando viu Sérgio quando você fala negão você pode falar negão pro Silvio porque você é irmão hoje a gente sabe quando se fala negão de uma maneira respeitosa e quando se fala macaco pra te ofender então é questão de estudar de ler de saber o que realmente você não ofende a raça quando você fala do Silvio que você brincava ai negão você fala até hoje e eu também falo por quê? porque é uma maneira carinhosa só que hoje Sérgio nós estamos atravessando uma situação nós negros que não é aquela que você viu no começo de Sorocaba hoje nós estamos enfrentando pessoas agressivas que nos ofendem o negão que fala pra gente não é uma coisa carinhosa é uma coisa que ofende entendeu? eles tem que entender que nós construímos o Brasil construímos Sorocaba e principalmente de que todas todas essas outras raças que vieram elas vieram e foram respeitadas elas foram registradas elas ganharam terras elas ganharam escolas nós não quando vieram essas pessoas jogaram o negro na rua e ficou aquela aquela população que você conheceu no nosso tempo no mercado que era o carmo que era aquela gente carregando sacola e estão até hoje muitos mas saibam que estamos nos impondo pra ter esse respeito e assim como nós respeitamos todos os nordestinos todos os espanhóis todos os italianos né e saber que toda aquela população de negro de Sorocaba que você conhecia na rua 13 de maio na Vila Leão ainda existem estão por aí só que não moram mais no centro sumiram fazer lá a periferia e hoje a nossa periferia é feita na maioria de negros e nordestinos que vieram hoje a zona norte e tem toda essa alimentação que você você falou tem todo o batuque do negro lá então nós podemos dizer nós amamos Sorocaba fazemos parte não nós ajudamos construir essa cidade também é isso aí então eu acho mas é maravilhoso acho que todas né incrível este momento com a com a nossa história e com essa influência parabéns Leila pela pela ideia pelo por trazer este tema e nada mais eu não sei se haveria alguma coisa mais bonita pra gente apresentar pra Sorocaba hoje agora a gente vai começar a ter papo isso agora eu quero falar o seguinte na minha fala na minha fala eu esqueci de falar do centro de tradições nordestinas que tem uma atuação em Sorocaba e o restaurante que tem dentro da galeria do Carrefour que também traz toda a tradição nordestina são duas coisas que marca para o Sorocaba isso aí e a Selma Araújo que é a diretora do centro de tradições nordestina ela não deixa isso escapar que os nordestinos participem com ela lá é isso que eu queria falar maravilha e já que você está já que a fala está com você deixa eu te perguntar sobre no programa que você apresenta Raízes do Nordeste qual dos quadros o que que você apresenta que as pessoas mais gostam mais pedem é música é o que é cultura aí você tocou no meu coração igual um filho igual um neto tem a certeza do Nordeste ai Angela amo amo falar eu também eu nunca vi como o brasileiro gosta do Nordeste o estrangeiro então nem se fala o que eles querem mais saber os locais de praia que são mais paradisíacas as atividades musicais quais os momentos para eles irem quais são os ressortes que ali no sul da Bahia na praia na praia do Sauípe você fica encantada você fica se apaixona você vai para Fortaleza você tem a praia da Iracema você tem a canoa quebrada você se apaixona você vai para as dunas do Rio Grande do Norte é apaixonante a minha Paraíba é coisa mais linda ela tem todo um turismo especial então eu não posso dizer para você qual é o melhor todos os estados do Nordeste oferecem algo especial e o pessoal gosta fazer a primeira lua de mel a terceira lua de mel ir em ponto Porto Seguro era o point antigamente era assim o máximo ir para Porto Seguro até hoje ainda é o Nordeste tem muita opção de passeio e o nordestino a cultura nordestina eles fazem questão de você chegar lá e você participar como você vê uma criança que fala um cordel contando toda a história de Olinda ali você fica sabendo ai gostei do Olinda ai que linda amei Mari não fantástico o Nordeste é algo assim que encanta o Brasil encanta os turistas mas agora eu queria perguntar para você mas é sobre você falou de Salvador Salvador tem uma energia energia que eu não conheço em lugar nenhum não que eu conheça o Brasil todo adoraria mas não conheço mas das praias que eu já conheci das cidades que eu já conheci Salvador se destaca e eu não sei o motivo será que vem o sincretismo religioso será que vem pelo sofrimento o que que você como é que você atribui essa energia especial que que Salvador tem porque é contagiante o mar é diferente a água é outra o sol tudo lá é diferente é essa energia do negro que você vê no carnaval você não quando passa a escola arrepia não tem quem não sinta um arrepio né e lá tem esse esse histórico né tem esse histórico do negro é na até nas pedras que estão no chão eu falo você olha para as igrejas você olha para o cenário ali quando você fica em Salvador lá em cima no elevador Lacerda que você olha assim a baía de todos os santos você vê os navios negreiros chegando você vê os navios que trouxeram todo esse povo que formou o Brasil então aquilo é um um marco é isso que eu acho que é essa energia de Salvador assim como você em Sorocaba sente essa energia naquela época que eu falei das escolas de samba os tambores descendo a rua São Bento mexia com as pessoas é uma energia eu acho né e é uma mistura tão grande que eu nem falei para vocês mas ele quer que eu fale vou falar o avô dele veio do Piauí olha a mistura o avô do Lima vem do Piauí entendeu então é uma mistura muito grande de todo mundo então você veja que o avô dele veio do Piauí o meu avô italiano veio de Petra Santa a a minha a o meu avô o negro que a gente não sabe da onde era da África mas eu sei que ele era a família era escrava aí em Pilar do Sul então é tudo uma coisa tão misturada e Mazé deixa eu te perguntar você falou que o 28 foi ali para a rua Machado de Assis não é isso? eu troco as duas Assis Machado o 28 não nasceu lá mas ele tinha em prédios alugados aqui no centro e se chamava Frente Negra e quando ele foi para lá com essa com esse preconceito que existia que cada vez ele ficava mais afastado como foi a chegada numa rua central a região era formada por negros ou não? não jogar deram um terreno para o 28 fora da cidade olha como a cidade lá onde ele é hoje onde ele é hoje era fora da cidade tanto é que os negros moravam lá no João de Camargo porque era fora da cidade porque entendeu? a cidade foi chegando no 28 não é que o 28 veio no centro entendi foi chegando lá eu nasci na rua 3 de maio eu nasci na periferia de Sorocaba hoje eu estou no centro periferia? eu nasci no que? Sérgio associação comercial ia estar na periferia 13 de maio fala para ela que 13 de maio não era periferia não eu lembro ó mas é eu lembro muito bem o 28 quando foi criado você tinha isso eu posso falar não tinha bairro que dizia assim esse bairro só mora os pretos os negros não olha você ia ali na Coronel Cavaleiro você ia na Santa Cruz tinha você ia na você falou na 13 de maio tinha eu nasci tinha é eu nasci tinha como não é que Sorocaba a 13 de maio era sendo a cidade meu pai o meu pai morou na 13 de maio eu nasci lá eu nasci na Nogueira Martins tinha agora não tinha no Alenponte porque no Alenponte era só espanholada é o começo da Alenponte e libaneses calma e os libaneses eu vi aí a Meire mas deram Sérgio mas deram um terreno para o 28 a Meire está falando do seu Murad do seu Murad Najib Jorge Murad o Najib Jorge Murad era sobrinho da minha avó da mãe da minha mãe ah ele era maravilhoso maravilhoso mais conhecido como Najib ele está sem som leilá isso daqui a pouco nós vamos começar a puxar o Rosário aqui vai sair coisa que vocês vão ficar assustados dá para escrever o livro dá para escrever um livro e aí Leila você está sem som som ah não eu estou achando ótimas histórias eu quando vim para Sorocaba fui para Vila Hortência e sempre fui na igreja do João de Camargo então Sorocaba me acolheu porque minha mãe era uma espiritá ela adorava o João de Camargo então assim Sorocaba é legal porque tem tem para todos os gostos isso que é bacana você tem restaurante para todo mundo e quando eu vim para cá em 80 era outra Sorocaba eu falo que não tinha nem queijo gorgonzola porque eu ia para a minha parte italiana agora a gente tem tudo aqui graças a Deus nem abria domingo nem abria domingo a escola a escola ali onde é o Salesiano terminava ali a cidade a cidade o bairro depois era bárbara de bode fazenda era do Campolim eu acho não é e então e não tinha nada o João de Camargo era uma viagem que a gente fazia os postes de madeira naquela rua de terra lembra era muito longe então e agora eu queria falando em receita dona Mari qual é a receita que o brasileiro depois colocou sardinha no cuscuz e disse aquilo como é a massa sozinha do cuscuz nordestino não é com o fubá o nordestino usa muito o fubá e a farinha de mandioca ele usa demais agora nós comemos o nosso cuscuz com leite faz a massa bota naquela é nós comemos o cuscuz com leite é como vocês tem aquele que faz de arroz nós chamamos de mangunzá vocês chamam de arroz doce é diferente o nosso é salgado com carne ou seja com arroz com açúcar tá entendendo a comida nordestina ela é muito forte ela é muito temperada ela é muito apimentada porque o sertanejo ele pra aguentar o sol e aguentar seca ele se alimenta muito bem de comida forte e isso veio pra aqui a comida do litoral não veio pra sorocaba o que veio pra sorocaba foi mais a comida do sertanejo tá entendendo e agora uma coisa que eu ia falar pra você que quando eu cheguei aqui eu cheguei aqui 55 imagina não era não tinha quase nada mas pra nós foi um impacto de conhecer os espanhóis e os libanes mas o susto quando eu conheci um japonês que eu nunca tinha visto pra mim aquela pessoa com aquele olhinho puxado foi um impacto pra nós foi uma coisa diferentíssima conhecer o japonês que também estava lá na Vila Hortência mas a nossa adaptação aqui pra comer a roupa que nós vestíamos nós lá vivíamos só de shorts tinha que pegar roupa de frio usar naquela época de 56 sorocaba era gelada tinha um vento gelado que era incrível então não adaptava esse frio pra nós era gelada a cidade eu tinha na minha cidade de Patos é 39 40 graus então quando cheguei aqui também foi uma adaptação para a temperatura para a alimentação mas o nosso comida que nós temos muito é os caldos e o caldo de mal cotó que é o mais forte que pega os pés do boi e faz aquele caldo e faz também o pirão isso é tudo comida que aqui em Sorocaba a gente tem e participa com as pessoas maravilha aí eu acho que a gente está chegando no final não está não Leila ai meu Deus vontade de ficar conversando eu só queria só finalizar a minha participação aqui falando do que a Mazé comentou da vinda do negro para o Brasil e para Sorocaba da construção e eu comento isso sempre porque foi algo que nunca eu aprendi nunca nenhum professor falou porque a história afro foi passada para o brasileiro afrodescendente né Sérgio foi passada para o brasileiro por brancos brancos contaram a história então na verdade com certeza essa história contada por quem viveu ela vai ter um outro ângulo ela vai ser mostrada de uma outra maneira então eu valorizo muito esse trabalho que a Mazé que o Mumunes e que todas as pessoas negras envolvidas nesse movimento realizam para mostrar a verdadeira história e a verdadeira participação não só na nossa cidade mas também no Brasil então eu queria agradecer Mazé mais uma vez a sua presença foi maravilhoso agradecer você Mari sempre assim uma pessoa super pronta para estar presente enfrentando as dificuldades da tecnologia mas conseguiu que susto deixa eu mostrar só uma coisa Angela eu vou convidar Angela eu vou convidar ainda todo mundo para comer um baião de dois feito por mim no capricho com o teijo de quadro e a gente já aceitou o convite já aceitamos já aceitamos então assim obrigada agradecer também eu vou convidar para uma feijoada eu vou convidar para uma feijoada logo feijoada boa rapidinho então assim então assim aí eu quero aproveitar o momento Angela só um pouquinho eu quero aproveitar esse momento e está fazendo um agradecimento ele sabe por quê porque ao Sérgio grande contribuidor de uma das causas nossas das crianças ele sabe que eu estou falando eu sou muito grata a você Sérgio e a todo as pessoas envolvidas no seu trabalho de trazer benefícios não só para a nossa entidade mas para outras entidades de Sorocaba muito obrigada então é isso então agradeço também Leila você ter me convidado para fazer essa mediação agradeço você Sérgio Rezi e eu deixo a palavra com vocês para a gente encerrar esta live e a todos vocês eu fico por aqui meu muito obrigada eu quero agradecer a confiança que vocês depositaram em mim falar do meu programa Raízes do Nordeste e falar do meu Nordeste é tudo de bom muito obrigada e quando precisar eu estou a só obrigada mesmo fique com Deus e a próxima viagem vai ser para o Pará Leila com você eu quero agradecer a todos Angela, Mari, Mazé, Márcia o Sérgio, a Érica a Larissa obrigada a todo o pessoal que fica escondidinho mas que sem eles a gente não faz nada então muito obrigada a gente se encontra nas próximas que eu tenho certeza Deus quiser segundo segundo o nosso presidente pediu nós temos que fazer lá dos libaneses então a gente com certeza vai ter uma de libanês e vamos ver as outras Leila 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 foi graças a um libanês que eu fiquei e só trocava olha que bom eu tenho nome libanês mas é só o nome minha mãe adorava tenho grandes amigos gente finíssima então é isso aí obrigada Sérgio obrigada a todos que a gente se cuide continuando saudável né e até uma próxima muito obrigada mesmo Deus quiser amém tchau tchau pra vocês tchau 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 tchau